Olha a desenvoltura do PEBA, ou da PEBA, sei lá. Chega, abre a porta e invade a loja. Leva o que quer e vai embora. Tão rápido quanto chegou. Nesses últimos meses tem acontecido bastante, né? Aqui na loja foi duas vezes, na loja vizinha também já foi três vezes. Então, menos de um mês e meio, foi sete vezes que eles tentaram roubar. Então, tá muito complicado mesmo. É a primeira vez, a gente já colocou grade, já colocou cadeado, tudinho certinho. Mas mesmo assim, eles conseguem entrar, conseguem arrumar um jeito de entrar. O pessoal do comércio, aqui no Alto Bueno, uma região nobre aqui da capital, chamou e nossa equipe de reportagem veio. Nós estamos numa região de elevado padrão aqui de Goiânia. Do lado de lá, tá a Avenida 85, o campo do Goiás Esporte Clube. Vários prédios residenciais e, claro, também um comércio muito forte. Principalmente ali de alimentação, tudo, serviços. E aí, olha só, a pé baiada tá aproveitando a madrugada. Não se sabe de onde eles vêm. Certo é que, desde o começo do ano, desde janeiro, eles viram que tá fácil furtar. Foi no comércio, furtou na madrugada, deu certo. Foi no outro, furtou, deu certo também. E daí em diante, agora eles estão só vindo em mais número. Somando mais gente, mais pebas para vir furtar. E aí eles aproveitam a madrugada. Por quê? Até tarde da noite é movimentado aqui na região, por conta dos barzinhos. Como aquele ali, por exemplo, que é bem frequentado. Muita gente vem praticamente todo dia da semana. Quando tudo fecha, eles aproveitam pra furtar. Geralmente, às três da manhã. Olha só, vem aqui comigo, Douglas Felipe. Aqui, tem uma loja de milkshakes. Do lado de cá, ó, tem um escritório de arquitetura. Do lado de cá, tem uma lanchonete especializada em pratos à base de pão de queijo. Todos esses locais aqui foram invadidos pelos pebas. E numa frequência de tempo bem curta, digamos assim. Pra vocês terem uma ideia, no dia 22 de janeiro, lá na loja de pão de queijo, eles entraram na madrugada, foram e furtaram um celular e um tablet. Olha só como é que o pessoal tá tendo que fazer agora, ó. Além da porta normal de vidro, tem grade. Ó, dá pra vocês terem uma ideia, né? Tem corrente. Tem cadeados. É um, é dois, é três, é quatro, é cinco. Tá achando que eu tô de brincadeira? Olha aí. Olha só. Mas nada disso inibe, muito menos impede esses ladrões. Dia 22 entrou aqui e levou o que eu falei. Logo depois, entraram no escritório de arquitetura e aqui também levaram um notebook. Vem comigo, vem comigo, chega pra cá. Depois, entraram na loja de milkshake duas vezes. Da primeira foram lá no caixa e rapelaram o dinheiro que tinha ali. Cerca de 350, 400 reais. Da outra vez que entraram, já foram direto. Tava achando tão bom. De primeiro não tinha, de primeiro só tinha a porta aqui, ó. Depois, eles colocaram o grade. Da segunda vez que entraram, os pebas estavam achando tão fácil que eles não pegaram dinheiro no caixa. Eles levaram foi logo o caixa, como mostram as imagens. Vem comigo aqui, por favor. Dois dias atrás, inclusive, os pebas vieram aqui, ó. Tinham cadeado aqui, ó. Agora só tem isso aqui passado. Vieram aqui, abriram. Ó, tiveram acesso aqui. Saíram desligando todos os relógios de boa parte dessa quadra. Que é um imóvel dividido em três, que é muito grande e que tem salas comerciais. Desligaram todos os relógios. Pra quê? Pra facilitar o furto. E aí teve ontem à noite. Já entraram duas vezes aqui na loja de milkshake, já entraram no escritório de arquitetura, já entraram na loja de pão de queijo. E aí ontem à noite, novamente, mesmo com tudo isso aqui, ó. Mesmo com os cadeados, mesmo com a corrente, a porta com a fechadura, duas fechaduras, mesmo com a grade, entraram mais uma vez, desta vez levaram uma televisão. Eles arrombaram a porta, que tiraram a fechadura, saiu, porque ela é só colada. Aí tiraram a fechadura, arrombaram a porta e levaram a televisão que tá lá dentro. Sorte que eles não levaram as outras três, porque tem mais três dentro da cozinha. De todo jeito que faz, esses pebas conseguem abrir e entrar? Sim, porque antes não era só a grade, porque não tinha grade. Aí eles entraram, levaram o celular, o tablet e o caixa. Isso porque eles tentaram levar o computador também, mas não conseguiu, porque eles não sabiam que tinha o alarme. Aí alarmou e eles não conseguiram levar, e pularam, saíram todo mundo correndo, e a gente só conseguiu ver pelas câmeras de segurança depois. Os comerciantes da região estão na bronca. O pessoal ali, coitado, trabalham honestamente, a gente, nós aqui estamos sujeitos a isso também, né? Trabalham honestamente, para no outro dia amanhecer o seu comércio arrombado, como já aconteceu comigo aqui Ns vezes. Tá difícil, tá difícil. Tem que tomar uma providência conosco, né?